MÚSICA Tenho estado sempre aflito Por guardar em mim um grito De rancor irresoluto Incrustado na ideia Fui ficando esquisito Com a fatura de conflito Vou vivendo o não dito E sofrendo as interpédio De uma dor que é tão difusa Torna as tardes inconclusas Desencanta os meus sentidos E desmente o que se vê E eu já tão desiludido Apenas não acredito Como ainda tenho cana de querer falar bonito Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois quem tem muita pressa não bolsa a cabeça em nenhum lugar Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois só quem perde tempo é quem acha que não tem mais tempo a perder Fui ficando esquisito Fui ficando esquisito Na fartura de conflito Ou vivendo o não dito E sofrendo as intempéries De uma dor que é tão difusa Torna as tardes inconclusas Desencanta os meus sentidos E desmente o que se vê E eu já tão desiludido Apenas não acredito Como ainda tenho cana de querer ganhar no grito Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois quem tem muita pressa não bolsa a cabeça em nenhum lugar Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois só quem perde tempo é quem acha que não tem mais tempo a perder Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois quem tem muita pressa não bolsa a cabeça em nenhum lugar Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois só quem perde tempo é quem acha que não tem mais tempo a perder Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois quem tem muita pressa não bolsa a cabeça em nenhum lugar Vou mandar pastar Vou parar de pensar pra viver Pois só quem perde tempo é quem acha que não tem mais tempo a perder Pra que buscar recaída Reviver o drama Mexer na ferida Por onde se engana o coração Se encontra a saída pra vida Tempo de ver que é maldade